O presidente foi baixo e sórdido, uma declaração sórdida, uma declaração que denota e demonstra o total despreparo do cidadão Jair Bolsonaro para exercer o cargo de maior mandatário do nosso país, onde a presidência da república exige uma postura de chefe de governo, de chefe de estado. Ele não só atacou a pessoa do Fernando Santa Cruz, pai do presidente nacional, como atacou a ordem dos advogados do Brasil, que tem trabalho na Comissão da Verdade para resgatar a identidade daqueles que desapareceram num período negro da nossa história. Mas não somente atacou o Fernando Santa Cruz, atacou a instituição, a ordem dos advogados do Brasil, como também atacou a família de todos que foram vítimas da ditadura, de todos que tiveram e foram torturados, que foram desaparecidos e que morreram durante esse período ditatorial. Então, o mínimo que se exige é uma solidariedade e um período de desculpa do Estado brasileiro para essas famílias que foram vítimas e não se postar de forma rasteira, baixa e sórdida, desdenhando do falecimento de um ente querido que sequer a família teve a oportunidade de enterrar e sequer saber o paradeiro dele.